A CIDADE NO BRASIL 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 Olhar que a informação, ele tem um problema de ser o técnico aqui, mas ele também aばいção para a minha criança. Nós temos uma coisa tão muito. Entendo que quando a pensa de que vai ganhar, nós já fechamos o emocional? Mas é um problema. E aí, eu não estou mais seguro, mas eu estou mais seguro porque eu não estou mais a importância. Mas eu não estou mais seguro, mas eu não estou mais seguro. Então é só um problema que a gente está no tema de poder solar do mundo que está no tempo, Obrigado. Obrigado. E aí, o centro do encaixamento é que bloqueia todas as partes. É uma questão, uma situação. Eu sei que eu tenho que sair, mas não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair daqui, um pouco mais de mais de mais de mais. Tá pronto, tá pronto, mas eu já tenho que sair daqui, porque eu tenho que colocar tudo dentro, mas... O que que tá aí? Entrando as portas, o que que eu gosto, não tá colocado. Obrigado, meu senhor, os da gente não consegue se perguntar aqui o problema do que está aqui. Nós queremos aprender o uso do que nós estamos aprendendo no nosso aprendizagem. Com certeza que o mundo tem um posto de prazo é o ponto de vista. A ideia do ponto de vista é a nossa alunos, porque nós estamos fazendo a nossa alunos com forma a nossa alunos de ciclicidade, né? Eu não quero ter conseguido um pensamento que eu não tenho uma alunos que são de uma attackação no nosso grupo, mas a nossa alunos tem que apresentar as alunos que eu tenho, que hoje você vai querer estudar. Não, você vai se te perguntar. Não, 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 não. Não, não, não.